22.9 milhões de abraços a todos vocês, usuários do canal, que me brindam todos os dias com sugestões interessantes de temas para que a gente aborde e dê alguma ideia para as pessoas que gostam de violão de música pensarem a respeito de como conduzem a sua própria relação com a música. O nosso querido usuário Marcos Vinícius, em um comentário feito numa das pílulas, das Nutellas, que a gente fez na entrevista com o professor Adelton Gleden, professor de violão do curso de bacharelado em violão da USP, o Marcos Vinícius fez um comentário, ele pediu para que eu comentasse, ou falasse alguma coisa, um conjunto de sugestões para os estudantes de licenciatura em música que desejem, ou que porventura tenham algum interesse no violão como um instrumento principal. Ele expressou isso de uma forma mais específica, ainda mais direta. Alunos de licenciatura que gostariam de cursar bacharelado. Então eu fiz esse vídeo, tem uma espécie de top 5, vamos assim dizer, de conselhos, de ideias ou de sugestões, quem sou eu para dar conselho para as pessoas, mas algumas sugestões que refletem um pouco na minha experiência, da experiência de ensino que eu tenho ao longo desse tempo, tenho mais de 25 anos de trabalho como professor, cerca de 20 anos dando aula em universidade, e talvez a gente possa conversar um pouco sobre essa transição entre a licenciatura e o bacharelado, mas eu acho mais importante ainda a gente conversar sobre essa divisão entre a licenciatura e o bacharelado, que na maioria das vezes vai acabar sendo uma divisão falsa. Eu gostaria de convencê-los disso até o final deste vídeo. Então o vídeo hoje é sobre isso, é voltado especialmente para o pessoal que cursa essa licenciatura em música, mas que tem um interesse um pouco mais específico e mais profundo no violão e gostaria de fazer o bacharelado ou ter o violão como seu instrumento principal. Meu nome é Luciano Moraes, eu sou pós-autor em música pela Universidade de São Paulo, e essa ideia que o Marcos Vinicius manifestou, ela é bastante interessante e bastante instigante. Eu queria começar esse canal pedindo para vocês refletirem um pouco a respeito de um livro muito famoso, um livro que é muito conhecido de um autor alemão chamado Thomas Kuhn. O livro se chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Nesse livro ele basicamente trabalha uma tese interessante a respeito do que ele chama de desenvolvimento, o que ele chama de progresso na ciência. Foi o Thomas Kuhn que desenvolveu o conceito de paradigma, no qual todos vocês devem estar superficialmente familiarizados. Eu digo superficialmente porque todo mundo já ouviu essa palavra, mas a maioria das pessoas usa essa palavra de uma forma bastante equivocada. O paradigma não é um conjunto de balizas ou de visões de mundo, ou antes, melhor ainda, não é um conjunto de princípios que estruturam uma visão de mundo. O paradigma é uma coisa muito mais fundamental do que isso, é uma coisa especificamente empregada na ciência, e ele muda de forma muito paulatina, muito vagarosa, mas também de maneira revolucionária. Os paradigmas são incomensuráveis entre si. Quer dizer, a partir do momento que você abandona um paradigma para abraçar uma nova teoria científica, não tem como conciliar os mundos descritos por essas duas teorias científicas. Esse termo foi rapidamente apropriado pelas ciências humanas, o que eu acho bastante temerário, bastante perigoso, mas serve para a gente compreender algumas coisas, e a maneira como a gente pensa em algumas questões. Uma dessas questões é justamente essa divisão entre licenciatura e bacharelado que eu pretendo discutir aqui. É um paradigma, para nós esse é um paradigma. Que existe uma coisa chamada bacharelado, dentro da qual a gente trabalha o violão de forma específica, a gente aprende o repertório, a gente aprende as técnicas, a gente fica fodão, fica bom, toca bem pra caramba, e de outro lado você tem a licenciatura, que vai fazer diversas aulas de psicologia da educação, de história da educação, de legislação, vão aprender uma série de coisas que vão habilitar essas pessoas a ensinar aquilo que elas não aprenderam durante a graduação em licenciatura. E essa é a razão pela qual essa divisão é tão precária e fala tão pouco a respeito do que de fato é a formação de um músico. Bom, precária ou não existe essa divisão. A graduação é dividida entre licenciatura e bacharelado. E são cursos bastante diferentes entre si. Eu conheço muito bem a grade curricular do curso da Unesp, onde eu estou trabalhando ainda como professor substituto, e a grade curricular do curso de licenciatura da USP, bem como de outras várias universidades com as quais eu trabalhei, ou que eu visito de vez em quando para a banca de mestrado, doutorado, etc. Os cursos são diferentes. A ênfase dos cursos é diferente. Um bacharel, por exemplo, uma pessoa que cursa o bacharelado, dificilmente vai ter contato com todas as disciplinas de pedagogia, de educação, a qual é submetido um estudante de licenciatura. E o estudante de licenciatura, por sua vez, se ele quiser manter uma vida tocando o seu instrumento, ele vai ter muitos problemas, porque as disciplinas teóricas são realmente muito exigentes, e as universidades meio que... Olha, cuidado com isso que eu vou falar agora, tá? Mas assim, eu tenho uma certa impressão de que as universidades não estão muito acordadas. Claro que essa é uma crítica genérica, né? Por isso que eu estou pedindo para ter cuidado. Mas institucionalmente, as universidades não sei se elas estão muito acordadas para a necessidade dos licenciados praticarem música, para que a prática musical enriqueça a vivência pedagógica deles. As universidades estão tão pouco acordadas para isso, quanto estão também pouco acordadas para o fato de que um bom instrumentista é aquele que sabe falar corretamente a respeito dos seus processos de aprendizado. Portanto, uma pessoa que sabe dar aulas bem. Já disse isso em outros vídeos, a professora Luciana Sayuri, que é professora de piano do Departamento de Música da USP, ela recomenda para todos os primeiranistas, para todos os ingressantes no curso de bacharelado, arrumem pelo menos um aluno, deem aula, porque quando você começa a dar aula, você desenvolve uma visão um pouco mais completa sobre o próprio processo de ensino. Ou seja, existe uma diferença entre esses dois cursos, mas a forma como esses cursos estão estruturados na maioria das instituições permite muito pouco tempo para que os vizinhos se entreolhem por cima dos muros que provocam essa divisão. Então, esse vídeo é uma série, como eu prometi, é uma série de conselhos bem práticos para as pessoas que cursam licenciatura e que desejam encaminhar a sua vida para um bacharelado em instrumento. Tem um professor que faz uns vídeos curtos na internet, que eu... Enfim, aquela coisa, você curte um vídeo, depois que começam a aparecer vários vídeos dessa pessoa, ele disse uma coisa bastante interessante a respeito de um... de como que o ouvido e o olho se adaptam a mudanças muito grandes de recepção de informação. Todo mundo sabe muito bem essa experiência de você chegar em um quarto, por exemplo, que está com a luz acesa, você desliga a luz desse quarto, de repente você tem um breu só na sua frente, você não consegue enxergar absolutamente nada. Passados alguns segundos que você está naquela escuridão, você começa a perceber, a delinear alguns objetos no meio da escuridão. O olho vai se adaptando, paulatinamente, vagarosamente, ele se adapta àquela quantidade de luz que ele recebe. Se você diminuir essa quantidade de luz bruscamente, ele leva um tempo para se acostumar, mas você está enxergando um pouco melhor no escuro depois de alguns segundos de ter apagado a luz. O ouvido tem uma adaptação parecida. Os tímpanos têm uma espécie de proteção contra ruídos muito fortes. Mas essa proteção, se estiver desativada e esse ruído muito forte for aparecer assim de repente, súbito, isso pode estourar os tímpanos. Quer dizer, é lógico que ouvir música, ouvir sons muito altos, muito fortes, durante muito tempo faz mal para a audição. Mas o que realmente pode arrebentar os tímpanos de uma pessoa e até torná-la surda é a mudança repentina de número de decibéis, de exposição a volumes sonores muito altos. O que isso significa? Isso significa, entre outras coisas, que todos os elementos, ou todos os indivíduos, ou todas as pessoas, ou todos os organismos, ou seja, seres vivos, mudam gradualmente. Você não consegue tirar um ser vivo, um ser humano, de um estado para outro, de supetão, assim, com uma velocidade muito grande, instantaneamente, de uma hora para a outra. Os processos de modificação na resposta muscular, nas respostas motoras auditivas, e mesmo a possibilidade de pensar o instrumento musical de uma forma típica de um bacharel, precisa ser calculado, levando em consideração um tempo. E, às vezes, esse tempo pode ser muito longo para os padrões que nós estamos acostumados na área da internet, na área da instantaneidade dos dados e das fake news. Eu acho interessante a gente programar de seis meses a um ano. A pessoa que cursa licenciatura e que deseja migrar para um bacharelado, se programe de seis meses a um ano. Poderia ser menos? Poderia. Mas, dado ao primeiro problema que eu levantei, as universidades normalmente sobrecarregam a vida dos estudantes de licenciatura com disciplinas teóricas ligadas à educação, que são muito necessárias, permite muito pouco tempo de prática diária. E eu conheço muitos estudantes de licenciatura que desanimaram nos primeiros momentos. Só meia hora de estudo por dia, só uma hora de estudo por dia, isso pode parecer muito pouco com um mundo que recomenda aos bacharelandos que estudem doze horas por dia ou estudem oito horas por dia. Mas é esse tempo gradual que faz com que as mãos das pessoas se adaptem às demandas de um instrumento específico. Então, o primeiro conselho é que as pessoas consigam encontrar espaço nas suas agendas para uma prática diária, ininterrupta, constante, consistente. É meia hora por dia? É meia hora por dia. É uma hora por dia? Bom, duas horas por dia é excelente. Três horas por dia a gente já está num paraíso e passando de três horas por dia você pode se considerar um bacharel, porque não são tantos bachareis assim que se dedicam muito mais que três a quatro horas de estudo por dia ao violão. Essa ideia do espaço, né? Quer dizer, espaço na vida de uma pessoa. Como a vida é uma medida de tempo, o espaço em vida também é o tempo. Cavar espaço significa cavar tempo. Procure aquele momento, aquela hora do dia, você está menos cansado, está menos aflito, está menos preocupado. E use essa hora sagrada todos os dias para fazer os seus trabalhos no instrumento específico. A primeira coisa, sem isso, não tem como fazer qualquer mudança ou qualquer migração do curso de licenciatura para o bacharelado. Essa parece ser uma dica muito óbvia, mas ela não é, especialmente levando em consideração essa questão da expectativa de longo prazo para que a mudança e o aprendizado do instrumento aconteça de forma gradual, segura e consistente. A segunda sugestão pode parecer também inútil, pode parecer redundante, mas hoje em dia ela não é. É arrume um professor ou professora que você confie, que você gosta, que você conheça o trabalho dessa pessoa e ela seja realmente alguém da sua confiança, seja alguém que você quer ser como músico, como professor ou como compositor. O professor é uma figura bastante desvalorizada desde sempre, mas ultimamente ela tem sido mais valorizada ainda com o advento da internet e dos canais de dicas. As pessoas acham que elas conseguem superar os seus obstáculos através de um autodidatismo ou através de uma prática de ouvir e ver vídeos na internet, mas esse imenso mar de informações que é a internet, ela não tem uma coisa que é muito importante que a gente chama de curadoria. Essa curadoria é super importante para que cada aluno receba a informação adequada para aquele momento do seu desenvolvimento. E essa informação tenha tempo de se estabelecer na estrutura psicomuscular, sonora, auditiva desse estudante. E quem pode fazer essa seleção, de fato, é apenas um professor. Os professores são treinados em identificar em cada aluno aquilo que é pertinente em cada momento. E não é incomum os professores falarem assim, olha, esquece todo o resto ou ouve só esse vídeo aqui. Ou passa essa semana inteira escutando só essa música aqui. Ou passa esse tempo todo fazendo só esse tipo de exercício, só esse tipo de conscientização. Nesse momento é importante tais e tais e tais exercícios de alongamento. Se você está tocando uma peça muito difícil ou está tocando uma peça com demandas técnicas diferentes, os alongamentos são outros completamente diferentes. Às vezes até indicação de leituras. É importante a gente ter indicação de leituras, de visita a museus, obras de arte, né? Que batem com aquela corrente estética a qual pertence uma peça que a gente está tocando. Ou seja, um professor é uma figura de filtragem e de, vamos dizer assim, de canalização para uma realidade de desenvolvimento pedagógico específica, que é um estudante de música. Então, não caiam no engodo do que é possível aprender um instrumento, ou é possível migrar de um curso de licenciatura para um curso de bacharelado, sem que vocês tenham um professor presencial em quem vocês confiem, que possa filtrar as informações todas que nós temos disponíveis na internet. Terceira dica, terceira orientação, né? É que vocês gastem um tempo, bem, assim, é tão importante quanto o tempo do estudo do instrumento para conhecer repertório. Essa dica pode parecer, pode ser redundante para alguns, porque se existe um desejo de um graduando, né? De uma pessoa que faz graduação em licenciatura em migrar para um bacharelado, provavelmente ela já faz isso porque conhece algo do repertório do bacharelado, ou conhece algo do repertório do violão clássico, e é isso que desperta essa vontade da pessoa de estar naquele meio, onde se toca essas músicas, onde se estuda essas músicas, se ouve essas músicas. Mas onde eu falo em repertório, eu estou falando, na verdade, de uma concepção um pouco mais ampla de repertório. Eu nunca recomendo aos meus alunos que estudem muito, que escutem muito o repertório de violão. Eu acho que o repertório de violão precisa ser conhecido em leituras. Pega a partitura, lê, estuda aquelas partituras. Mas o repertório de orquestra, especialmente, o de orquestra sinfônica e do piano, de coral, o repertório da música e de câmara, essas que são importantes para que a gente tenha ideias musicais fora do instrumento. Essa é uma questão que é um conselho que vale, inclusive, para os estudantes de bacharelado. Eu vi vários cursos de licenciatura onde as pessoas não conheciam música. Mesmo o repertório da MPB não sabiam muito bem quem era a Regina, quem é a Milton Nascimento, quem era o Clube da Esquina, ou conheciam de nome essas pessoas, mas não sabiam cantar uma música, não tinham letras na cabeça de cor, não tinham uma vivência musical, mesmo dentro da MPB, que permitisse a elas terem ideias. O conhecimento do repertório é a ideia que você tem fora do seu instrumento. É fundamental, super importante a gente ter essa noção de que é preciso gastar um tempo do dia para conhecer repertórios que nós não conhecemos. Cuidado com a zona de conforto, evitem ficar escutando músicas que vocês já conhecem, já gostam, ainda no período da graduação. A graduação é um momento para a gente realmente expandir os horizontes e se aproximar de estilos, gêneros musicais, até que a gente não tem muita afinidade. Uma quarta recomendação importante é junte dinheiro para comprar um instrumento. É escandalosa a diferença dos processos de aprendizagem com o instrumento de fábrica e com o instrumento artesanal. No Brasil hoje a gente tem uma quantidade brutal de luthiers excelentes, excepcionais. E eles têm preços que vão variar muito entre 3, 4 mil reais a gente encontra um violão de luthier. Mas vamos pensar em 5 mil reais a 10 mil reais, onde a gente já consegue encontrar violões de conselho. É importante para alguém que quer migrar do curso de licenciatura para um curso de bacharelado que preocupe-se muito em adquirir um instrumento de conceito até para ter uma certa credibilidade em relação às intenções. Se uma pessoa se aproxima de um professor universitário dizendo que quer ser violonista e ele tem um Yamaha C40, essa pessoa vai ser levada a sério de uma determinada maneira. Se ele tem um instrumento artesanal de luthier, ela vai ser levada a sério de uma maneira mais interessante. Ele vai atrair mais atenção porque é uma pessoa que fez sacrifícios ou que priorizou a compra de um bom instrumento musical. Então a compra de um instrumento de luthier, esqueçam marcas de fábrica. Depois a gente pode se aprofundar nisso, mas assim, por enquanto, esqueçam marcas de fábrica. Mirem luthiers que vocês tenham interesse. Vejam os violonistas que vocês gostam, que tipo de instrumentos que eles utilizam. E priorizem essa questão para que se tenha uma relação realmente com um aprendizado diferente. E a quinta e última dica é enfrentar de vez a falsa dicotomia que existe entre licenciatura e bacharelado. E aqui a gente chega ao ponto central do vídeo. Essa dicotomia, essa falsa dicotomia é expressa num ditado muito sem graça quase praticamente uma piada de quinta série que diz assim Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Isso é uma tremenda de uma barbaridade que ignora o fato de que a prática é o outro lado de uma moeda que tem como nome o lado oposto a essa moeda chama-se teoria, ou seja, teoria e prática são dois lados da mesma moeda. Você não pode interferir numa teoria sem você interferir numa prática e você não consegue alterar a sua prática se você não pensa nela teoricamente. O mestre Paulo Freire sabia disso muito bem. A gente lê os livros dele com muito cuidado, faz muitos anos e a gente percebe que existe uma simbiose entre prática e teoria. Por isso que os textos dele são tão potentes. Os textos dele são tão densos. Porque eles são orientados realmente por um tipo de vivência prática que nutre a teoria que ele conseguiu produzir. No caso do universo musical, a gente percebe que os músicos são tão melhores como executantes, intérpretes, quanto mais conhecimento da teoria do aprendizado eles têm. Isso significa que nós estamos indo por um caminho muito errado quando a gente se orienta pelo paradigma de que existe uma especialidade este tanque separada entre a licenciatura e o bacharelado. Um músico perfeito seria aquele músico que sabe ensinar muito bem aquilo que ele faz. Então essa dicotomia precisa ser superada o mais rápido possível. E por fim, um meta-conselho que a gente pode colocar no final deste vídeo, que se aproxima do final, é que os bachareis procurem a orientação que os licenciados têm para que sejam músicos melhores e professores mais decentes, que façam menos estrago. E que os licenciandos também procurem práticas musicais mais efetivas e mais profundas para que enriqueçam a sua capacidade teórica, a sua capacidade de entender a pedagogia dentro de um contexto de um repertório específico, de um contexto cultural, de fato, concreto. e que participem desse contexto cultural. O músico perfeito é o músico que alia a bacharelada de licenciatura. Eu não tive a oportunidade de cursar a licenciatura durante a minha graduação. O que eu fiz foi frequentar várias disciplinas como monitor, como ouvinte e como inscrito em disciplinas optativas da educação. E eu posso afirmar para vocês, eu continuo sendo uma pessoa que pensa muito como bacharel, como bacharel em instrumento. Mas algumas das experiências mais incríveis da minha vida eu tive em sala de aula como monitor de licenciatura. E é essa experiência que orienta a minha vida até hoje. Muita gente comenta que esses vídeos aqui do canal contribuem bastante com a prática diária no instrumento delas, justamente porque é um bacharel que pensa em termos de licenciatura. Quando eu estou em sala de aula, eu procuro agir como um professor licenciado, apesar de eu não ter essa especificação no meu currículo. Eu admiro muito os professores, e admiro muito os cursos de licenciatura. E eu espero sinceramente que as pessoas que tenham vontade de migrar para o curso de bacharelado, não se esqueçam daquilo que elas sabem fazer de bom nesse momento. É preciso mudar um pouco a postura em relação ao instrumento, porque, enfim, ninguém incentiva vocês a fazer isso. Mas procurem levar para a prática do instrumento aquilo que vocês já sabem como professores. E boa sorte a todos nesse entendo. Um grande abraço a todos vocês, e até o próximo Conversa de Violonista.